Eu não preciso transformar, me atraso um lance para afirmar No deserto tu estás, cuidando de mim Me dará o meu vengança, só pra dar o céu do teu poder Não preciso ter fenômenos pra crer em ti Não troco o nosso caminhão, dando o prazer de cruzar Palácios, riquezas, com o deserto isso vai passar Por isso eu resisti e estou, quando a vida só cês voltar O teu anjo vai me aliviar, te adorar Palácios, riquezas, 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 riquezas Mas vou te ver, esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Amém